Oi, gente! Seja bem-vindo mais uma vez, seja bem-vinda mais uma vez ao meu podcast do Projeto Tempos. Tempos de muita coisa boa, tempos de abrir o coração, né? Tempos de não perder tempo, tempo de não perder tempo. Meu amigo imaginário aqui, que me fez uma pergunta agora há pouco, me perguntou se essa canção nada te perturbe, que ela é uma resposta para o homem hoje, ou se ela é uma resposta para mim só. Eu acho que quando a gente compõe uma canção, quando a gente pensa, a mim pelo menos me parece quando a gente compõe uma canção, a gente não compõe uma canção só, a mim me parece, é bom dizer e reforçar, que a gente não compõe uma canção só pensando nos outros, em quem vai ouvir, nas curtidas, no algoritmo do Spotify, da Deezer, da Apple, do YouTube. A gente tem que pensar nisso, claro. A gente tem que ser profissional no assunto, a gente tem que domar, tem que dominar. Mas eu não acredito que um algoritmo substitua a alma de um artista. Não dura, né? Eu sou de uma geração em que as canções, elas tinham a característica da eternidade, sabe? E eu entendi e aprendi do meu amigo Martinho Valverde que eu tinha que me fazer amor em canção, que eu tinha que me fazer da melhor forma possível me fazer amor em canção. Então, acho que quando eu faço uma canção dessa, é notável a minha necessidade dela, sabe? É notável a minha necessidade de ouvir de Deus e da vida, dos irmãos, do mundo, da arte, de tudo ao meu redor. Nada te perturbe, Zizia. Por que você anda tão agitada? Por que você está tão preocupada? Você está com medo de perder o quê? Por que você está com medo de perder? Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa e nada vai faltar. Quando eu penso nisso, nessa realidade de dizer para as pessoas, olha, nada vai te faltar. É ousado no tempo de hoje dizer um negócio desse num país como o nosso, que tem um nível de pobreza altíssimo, né? É ousado demais dizer isso num momento pandêmico, onde a gente perdeu tantas e tantas e tantas pessoas. É ousado dizer, eu tenho consciência. Mas a providência, ela não é movida à circunstância. A providência é movida ao amor eterno de Deus, né? Então, quando eu penso que as pessoas precisam se lembrar disso, eu acredito de verdade que elas precisam experimentar esse lugar espiritual que é a confiança na providência. Eu tenho uns amigos, sabe? Que eles dão umas escapadas da providência. Eles querem que a providência mande o boleto pago. Tem gente que acha que é isso. Deus provê e Deus proverá. Ele vai mandar o boleto sem eu precisar pagar. Não, não é mesmo isso. É diferente a relação com a providência. Então, eu acredito muito, assim, que a providência de Deus está de acordo a... Não que seja uma matemática, sabe? Não uma matemática. Não, mas acho que a providência, ela é provocada, ela é estimulada pela entrega. E provocar entrega a Deus nos tempos de hoje é quase que provocar, perturbar o sossego da humanidade que não está querendo pensar muito na realidade divina, na vida eterna, na existência do inferno, sabe? Assim, é um pouco... Não é só perturbador, é transgressor dizer nada te inquiete. Vai passar. Só Deus vai ficar. É transgressor dizer isso hoje, quando todo mundo quer ter a vida e o domínio dela na própria mão, né? É transgressor em tempos pandêmicos dizer tudo passa. Tudo passa. Ah, porque eu posso receber a resposta de, ah, tudo passa, porque você não mora lá na minha casa e não perdeu tantas pessoas na pandemia. Tudo passa porque você não tem ideia do que está acontecendo aqui. Enfim, a gente pode ter uma experiência muito ruim nesse sentido, porque parece que é quase realmente transgressor dizer para as pessoas que Deus é fiel, né? Mas Ele é. Apesar de nós, apesar do que é provocado no mundo, Ele continua sendo Deus, né? E isso é a parte transgressora mais maravilhosa. Eu sou uma transgressora pacífica. Ai, ai, ai. Tem gente que não gosta de mim só por causa disso. Mas eu pretendo continuar nessa transgressão pacífica, dizendo para as pessoas mesmo, Mas por que que eu preciso dizer para as pessoas? Porque eu preciso dizer para mim, né? Eu preciso dizer para mim primeiro, nada te perturbe, nada te espande. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência. Tudo alcança. Quem é Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Porque se eu ando com Ele, eu tenho um ajuste do meu interior tão fantástico, acontece uma coisa na minha personalidade tão fantástica que não dá para fingir que não acontece, sabe, gente? Não dá. Não dá. Então, é verdade que eu canto aquilo que faz parte da minha vida espiritual. É verdade. Mas eu padeço da mesma sede que você. Você padece da mesma sede que eu. Eu padeço do mesmo sofrimento que você, das mesmas dores que você. E você é as mesmas do que eu. A única coisa que eu tenho é um microfone na mão e um megafone que diz mais alto algo mais importante do que os nossos pensamentos limitados, tolos, diante de tantas dificuldades na vida. Deus não é só um pensamento, né? Ele é uma realidade. E Ele se revela na realidade. Por que eu quero cantar que Deus não muda e a paciência toda alcança? Porque eu sei que é verdade. Porque eu vi em mim. E eu vejo que tem tanta gente precisando de vida e procura vida num lugar que só tem morte, sabe? Então, realmente é um lugar ao ser humano, independente da fé. A gente tem visto tantos religiosos, sacerdotes, lutarem tanto, padecerem de depressão, beirando ao suicídio, outros optando pelo suicídio. E eu preciso cantar pra mim mesma e também para muitos que estão ouvindo agora que nada te perturbe, nada te tire do eixo, por mais doído que seja. A perturbação, a ausência de perturbação é diferente de ausência de dor. Porque a dor com sentido, a gente aguenta o que for preciso. Mas a perturbação é uma confusão na nossa mente, nos nossos afetos e que levam a gente pro pior lugar que existe, que é o do indesejo da vida, que é o desejo de morte. Então, eu acho que essa canção também responde aos dias em que eu também tive esse desejo de terminar o sofrimento aqui, pra começar a vida lá. Mas também de entender que essa decisão do dia que eu vou para lá, que é na vida eterna, essa decisão não me cabe. A minha vida foi dada e eu preciso esperar a hora em que o boleto vence. Não sou eu que rasgo o boleto antes da hora. Eu preciso esperar. E aí, a paciência tudo alcança, porque Deus não falha. E aqui é um alimento da esperança pra vida adulta também, sabe? Acho que eu canto pra mim mesma e graças a Deus em mim mesma, eu também sei a dor do mundo, porque eu tô nele. Experimentei imensas, infinitas dores já e sei quanto esforço elas me custaram. Então, pra mim é muito importante cantar. Nada te perturba. Nada te inquiete. Tudo passa. E nada vai faltar. Porque às vezes eu quero que eu não preciso. Né? Então, nada vai faltar. A providência, ela não erra. Nunca. E eu preciso entender quais os desejos que são fundamentais na minha vida. Aqueles que vão comigo até a vida eterna. Talvez seja por isso que eu canto, que pode curar o ser humano de hoje, mas o primeiro deles sou eu. Sou euzinha mesmo. Eu sou eu. Eu sou eu. Legenda Adriana Zanotto